A partir de hoje, a RDP África emite em FM para Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique. Para já, Angola fica de fora. A marimba é uma espécie de xilofone com cabaças e tema cedo, é a única mulher que toca este instrumento africano. Por tradição, os marimbeiros são homens e a marimba toca-se aos reis. A marimba era tocada quando houve a intronização de um rei, eleição de um rei na corte. Quando o rei fosse fazer viagens, digressões, ela acompanhava o rei para o divertir. Muitas vezes, durante as paragens, o rei deleitava-se ao som da marimba, também saía e dançava.